E aí, meus queridos, tudo bem por aí? Eu sou o Bruno de Maio e hoje a gente tá aqui pra falar sobre as maiores músicas, os maiores hits do primeiro semestre de 2021. Diferente da maioria dos vídeos aqui do canal, que costumam ser mais opinativos, né, porque temos reações, reviews e tudo mais, hoje o vídeo é basicamente 100% informativo. Não se trata das melhores músicas do ano, e sim das maiores, com mais números, streamings, posição em paradas e tudo mais. A gente vai passear por alguns territórios aí, ok? Reino Unido, Estados Unidos, Brasil e Mundial também. Alguns a gente tem mais dados, outros menos, mas a gente vai dar uma conferida pelo menos aí no Top 10, a gente vai tentar abraçar o máximo que a gente puder. E antes da gente começar, eu já vou pedir pra você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal, dar uma conferida nas nossas redes sociais pra gente se conectar mais aí como um todo o dia inteiro sobre música pop. E se for do seu interesse, você também pode ser membro aqui do canal. Aí na descrição do vídeo tem os planos de assinatura bonitinhos, você se torna um membro e tem benefícios em troca. Se for do seu interesse, é claro. E não esquece também que tem agora o nosso podcast, Furando a Bolha, semanalmente com temas muito legais e convidados muito especiais também, que vocês vão amar. Tá tudo na descrição do vídeo pra quando acabar esse rolê você já vai dar uma fuçada ali, uma maratonada daquela gostosa. E vamos lá, vamos começar pelo Reino Unido, pelo UK, e direto já no Top 10 oficial, né, revelado pelo UK Shards, né, o Official Shards, que é tipo o Hot 100 lá do UK. Eles revelaram quais foram as maiores músicas do ano até agora, no primeiro semestre. Então vamos conferir. Em décimo lugar a gente tem a Olivia Rodrigo aparecendo com Good For You. Em nono lugar, The Kid LaRoy com Without You. Legal que a gente já tem duas nessa nova onda aí de pop rock e pop punk no UK, né. Em oitavo lugar a gente tem Body, do Tianwen com Ross Millions. Em sétimo lugar, Friday, do Ritten, com Nightcrawlers e Mufasa. Em sexto lugar, Dua Lipa com Levitating. Continuando nos top 10 do primeiro semestre no UK, a gente tem Save Your Tears, do The Weeknd, em quinto lugar. Monteiro, do Lil Nas X, em quarto lugar. Em terceiro a gente tem Tiesto, com The Business. Em segundo a gente tem o remix de Wallerman, do Nathan Evans, do Bill & Ted, que é um remix que bombou muito no TikTok e acabou fazendo dessa música um estouro lá no UK. E em primeiro lugar, Driver's License, da Olivia Rodrigo. O que a gente pode destacar aí no UK, gente? Em primeiro lugar, vale mencionar que na parada oficial do UK, por algum motivo, eles não dão créditos ao remix, ao feat que aparece no remix, né, que bombou depois. É sempre a versão original da música. Então aqui, por exemplo, Without You, Levitating, Save Your Tears, tem créditos apenas de The Kid Leroy, The Weeknd e Dua Lipa. A gente pode destacar também a dominação da música eletrônica no UK. Além de três músicas que a gente citou aí no top 10, o top 20 também é recheado de EDM. Incluindo aí o hit Bad, dos produtores Joel Corey e David Guetta, com os vocais da Ray, que aparece na 12ª posição. E o top 10 do UK, gente, como sempre, é muito bem diversificado. Tem pop, tem balada, tem synth, tem hip-hop, tem rap, tem pop-rock, tem pop-punk, tem gente branca, preta, amarela, tem gay, tem homem, tem mulher. Tudo isso só no top 10. Esse top 10 definitivamente mostra que o UK não fica preso num gênero só. E nos Estados Unidos, como é que será que foi lá? A gente tem duas fontes diferentes pra gente dar uma olhada da Rolling Stones e da Billboard. Qual é a diferença? A Rolling Stones divulgou oficialmente as 10 maiores músicas da parada deles, ok? Já a Billboard, apesar de não ter divulgado, como o Hot 100 é uma parada muito mais famosa, provavelmente a mais famosa do mundo, temos pessoas que fazem contagens da pontuação das somas e acabaram revelando aí, né, em perfis de paradas pela internet, como estaria, nesse momento, a parada de fim de ano aí do primeiro semestre. Então a gente vai conferir rapidinho aqui Rolling Stones e depois Hot 100 pra ver a diferença. Na parada da Rolling Stones nós temos aí, em décimo lugar, Leave the Door Open, do Silk Sonic, Bruno Mars e Anderson Paak. Em nono lugar, Back in Blood. Em oitavo lugar, Peaches, do Justin Bieber. Em sétimo lugar, Blinding Lights, do The Weeknd. Em sexto lugar, Good Days, da Sisa. Continuando o Top 10 aí da Rolling Stones, nos Estados Unidos, a gente tem Up, da Cardi B, em quinto lugar, Astronauts in the Ocean, em quarto, Save Your Tears, do The Weeknd, em terceiro lugar, Número dois, Levitating, da Dua Lipa. E número um, também, assim como no UK, Driver's License, da Olivia Rodrigo. E na Billboard? A Billboard, como eu falei, é uma contagem não oficial, mas costuma ser muito precisa, mesmo o pessoal que faz as previsões semanais do Hot 100 e tudo mais. Nessa previsão, temos coisas bem diferentes da Rolling Stones. Vamos dar uma olhada aí. Em décimo lugar, a gente tem What You Know About Love, do Pop Smoke. Em nono lugar, 34, 35, da Ariana Grande. Em oitavo, Go Crazy, do Chris Brown, com Young Thug. Em sétimo lugar, Leave the Door Open. E em sexto lugar, Positions, da Ariana Grande, já duas vezes aí no Top 10. Continuando, Billboard. Primeiro semestre de 2021, as maiores. Quinto lugar, Save Your Tears, da Weeknd, e Ariana Grande. Três vezes a Ariana Grande no Top 10. Quarto lugar, Blinding Lights, do The Weeknd, que foi a número um de 2020. Número três, Driver's License, da Olivia Rodrigo. Número dois, Mood, do 24K Golden. E em primeiro lugar, surpresa pra todo mundo, eu acho, Levitating, do Alipa e da Baby. Gente, vocês não acham interessante Levitating ser a maior música da Billboard no primeiro semestre de 2021, sendo que ela não foi número um no Hot 100? Pois é, o que isso significa? Que pra você ter uma posição alta aí nessa parada de meio de ano, você tem que estar na parada meio que desde o começo do ano. E Levitating é um caso que foi lançado em outubro do ano passado, se eu não me engano, ou novembro, o clipe. E seguiu firme na parada, com muita longevidade, e agora tá morando no Top 5. Então mesmo sem ter atingido o número um, acaba que na soma de tudo, pelas contagens da Billboard, de como funciona a Billboard, a maior música nos Estados Unidos de 2021 até agora. Até o final do ano as coisas vão mudar, é claro que tem música que tá morando no número um, no Top 5, que vai crescer, vai continuar na parada, e lá no final do ano a gente vê uma coisa diferente. Diferente do UK, nos Estados Unidos o foco é sempre na música negra, quase todo ano é assim. Então tem muito hip-hop, muito trap, muito rap, dominando o Top 10, né? Outros hits aí, como Beaches, Up, da Cardi B, Therefore I Am, da Billie Eilish, e Monteiro, do Lil Nas X, também aparecem aí no Top 20 desse primeiro semestre, pelas contagens não oficiais da Billboard. E agora a gente vai pro Brasil. O Brasil é diferente, a gente não tem aqui uma parada oficial, como o UK e os Estados Unidos, que somem as diferentes plataformas e formatos, streaming, rádio, iTunes, não tem isso aqui. Mas nós temos uma matéria muito interessante que saiu no G1, que cobre até com gráficos o primeiro semestre aí, com foco no Spotify, que hoje é a maior plataforma e o maior formato de se escutar música no Brasil. Então vamos lá, gente. O sertanejo continua dominando os streamings no Brasil, disparado. O forró teve uma crescente muito grande, ultrapassando até o funk, que acabou nesse primeiro semestre sendo o terceiro gênero mais escutado no Brasil. E em quarto lugar, caindo cada vez mais aí a cada ano, o Pop Internacional. É interessante como muita coisa que a gente enxerga e chama de Pop Brasil, Pop Nacional, acaba entrando como funk. E o que é Pop puro mesmo, né, não tem força o suficiente pra ser um dos gêneros mais escutados. Então, o gênero Pop Nacional acabou ficando em oitavo lugar nesse primeiro semestre. E o K-Pop aparece em 12º lugar dos gêneros mais escutados no Spotify Brasil, primeiro semestre de 2021. Agora vamos de música, gente. A maior música do primeiro semestre aqui no Brasil, que passou 54 dias em número 1 no Spotify, e teve mais de 120 milhões de streamings, foi... Batom de Cereja, da dupla Israel e Rodolfo. Que contou, é claro, com a ajuda da superexposição tanto do Rodolfo, integrante da dupla, quanto da música, na última edição do Big Brother Brasil. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja, eu bebo cerveja. Outro grande hit, gente, que passou 43 dias no topo do Spotify Brasil, foi Bipolar, do Tom Juan, Davi e Pedrinho. Esse sucesso estrondoso também tem ali uma fonte, que foi o TikTok. Se você tem uma conta lá na plataforma, no aplicativo, com certeza você já viu inúmeras e inúmeras dancinhas ao som de... A segunda música com mais dias no topo, a segunda música com o maior número de streamings do ano até agora, foi Ela é Ele, Eu Sou Eu, de Wesley Safadão e Barões da Pisadinha, acumulando também mais de 120 milhões de streaming, tem números bem próximos ali de batom de cereja. A única música pop nacional que figura dentro dessa lista aí, das que ficaram mais tempo em número 1 no Spotify Brasil, foi Modo Turbo, da Luísa Sonza, em parceria com Anitta e Pablo Vittar, que passou 4 dias no topo do Spotify Brasil. Somando aí os streamings das músicas num geral, né, os Barões da Pisadinha foram os artistas mais tocados do país no primeiro semestre de 2021. E a única artista pop que aparece dentro do top 10 dos mais tocados na metade do ano é... Adivinha em quem? Ela, que é o momento internacionalmente, o Brasil está abraçando também, Olivia Rodrigo. Ela aparece em oitavo lugar da lista de artistas mais tocados, com mais de 140 milhões de streamings. E, se a gente for pensar em pop Brasil, o nome mais próximo aí do pop que aparece dentro do top 10, é o Alok, na nona posição. E agora, vamos falar mundialmente o que é que ficou na boca do povo e o que é que vendeu que nem água nesse primeiro semestre. A gente vai falar um pouquinho aqui, inclusive, de álbuns, ok? Mundialmente, gente, a música que tem mais pontos, segundo aí o United World Charts, é Save Your Tears, do The Weeknd, seguido por Driver's License, em segundo lugar, e Levitating, da Dua Lipa, em terceiro. Dá muito de comum acordo, pelo menos, com Reino Unido e Estados Unidos, né? E, pra fechar, a gente vai falar dos álbuns mais vendidos em todo o mundo nesse primeiro semestre. A nova estrela do country americano, Morgan Wallen, apesar das polêmicas, acabou tendo aí o álbum mais vendido nesse período. O álbum Dangerous, The Double Album, vendeu mais de 2 milhões e 200 mil cópias. E, em segundo lugar, temos o álbum Hot Sauce, do NCT Dream, com mais de 1.9 milhões de cópias vendidas nesse primeiro semestre. E, em terceiro lugar, Future Nostalgia, da Dua Lipa, seguindo, mantendo boas vendas aí do ano passado pra cá, com mais de 1.7 milhões. E, completando o Top 5, nós temos Pop Smoke e BTS, com os dois álbuns na casa de 1.6 milhões de cópias no primeiro semestre. E é isso, gente. É isso que mais bombou aí, oficialmente, né? Que foi maior no primeiro semestre de 2021. As coisas podem mudar bastante. Na parada de final de ano, a gente pode rever isso lá pro final do ano. E, pra quem quer saber de favoritas melhores do ano, que, na minha visão, é tudo bem diferente, afinal, tem muita coisa aqui que nem foi lançada esse ano, né? Que foi maior nesse primeiro semestre. Eu devo fazer, em breve, até semana que vem, uma live com os membros do nível Grammy aqui do canal, onde a gente vai debater aí, conversar um pouquinho sobre o que cada um gostou mais desse primeiro semestre. Beleza? Eu quero saber de vocês aí o que vocês mais curtiram dessas paradas oficiais que eu mostrei pra vocês, quais hits mais grudaram na sua cabeça, que você ouviu sem parar e você fala É, realmente, essa música foi maior. Foi a maior, é a maior. Comentem tudo aí embaixo. E se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e faz aquele rolê todo, aquele combo delicioso e crocante. Segue a gente nas redes sociais, segue a gente no nosso podcast pra ajudar esse projeto que tá nascendo aí, já muito bonito. E compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam de cultura pop aí, no geral, beleza? Pelas redes sociais, que ajuda bastante o canal. E é isso, vou ficando por aqui. Obrigado pra você que assistiu, que ficou aqui até o fim comigo. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui.